Olha aí, Miguel, olha lá, ó Miguel! 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 Olha aí, gente! Que medo! Aaaah! Miguel! Te canado de rir! Ai, meu Deus, eu tô perdido, tá pedido, hein? Miguel, tá tudo bem? Tô. 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 Tô! 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 Márcia! E aí, gente, eu não pego! Você está linda! Você está linda! Você está linda, meu filho! Ah! Não, não! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, 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 não! Eu não me assustei demais! Vai mais, Miguel! Vai mais! Vai mais! É muito bom! Obrigado.